O que é o Rebanho O que é o Rebanho O que é o Rebanho E pensei gripando em reencontrar-se E glomou-me com a sendera Quando venho um boi perigo Me sinto como todo enganhado Escapai de mim, meu nome Quero fogo em uma pogueira E a nua de coqueteia E quando intuí-lo É quando eu me pensasse Correrei nem prazer Que essa dor só tu merecer Quando lá a nostalgia corta a morena Estou empoivendo Quando lá a nostalgia corta a morena Estou empoivendo Minha vida tira dos amores Dos rebanhos e dos senhores Dos descidos em mim, mano Sempre vivo e lá caminho Eu cuido e o rebanho Sou vaqueiro de profissão Para os cachorros que tenho em casa Nunca ter piedras em minhas alas Um pouco de água e pão Se me demora e a hora corta As tira detrás da porta Pede o coração E quando lá a nostalgia corta a morena Estou empoivendo Quando lá a nostalgia corta a morena Estou empoivendo Estou empoivendo Quando lá a nostalgia corta a morena Estou empoivendo Estou empoivendo Estou empoivendo Estou empoivendo Estou empoivendo Estou empoivendo